Mais uma informação muito legal, o calor amazônico realmente é bem quente, mas uma grande diferença de outras regiões, é um calor úmido, não há uma brisa, há uma umidade, o organismo da gente não sente as dificuldades de regiões onde o calor é, aquele calor seco que sufoca, aqui não, aqui é quente, mas é bem tranquilo um gosto de combustível, outro aqui, ao fundo ali, toda a orla de Maués, capital mundial do melhor Guaraná original, puro, natural, sem mistura, pura sem mistura